E aí rapaziada? E aí meu povo, vocês estão bem? Tudo certo com vocês? A gente hoje veio fazer esse vídeo para passar as melhores dicas, a gente separou aqui Sim, hoje já é dia 30, amanhã é o dia que a gente embarca para os Estados Unidos, a gente vai embora amanhã, então a gente veio passar algumas dicas, algumas coisas que a gente achou bom Checklist de coisas importantes que eu acho que vocês precisam saber, porque vai ajudar muito na viagem de vocês, como ajudou na nossa, né? Primeiro ponto importante, que vou falar um pouquinho mais porque quem cuidou dessa parte fui eu Exatamente E vamos fazer a comparação, que eu acho que é o ponto principal Hotel ou resort? Qual a diferença? Primeiro passo que o resort é o inclusive Hotel não Ao fechar, todo hotel, resort, a gente fez a conta porque como o motivo era a quarentena realmente, a gente falou, não vamos gastar muito E a gente fazendo as contas, literalmente pegando caneta, papel e fazendo Ali é muito mais a pena ficar em resort Comparando preços e tudo mais, os hotéis que a gente olhou não oferecia refeição, então que era um ponto Só tinha café da manhã, né? Era só café da manhã E assim, refeição é importante, beber água é importante, refrigerante se você quiser, bebida Se quiser tomar um drink É, tudo isso conta E às vezes é muito caro Então fazendo as contas realmente, a gente viu que teria que gastar 9 dólares no dia se a gente ficasse em hotel pra refeição Então, a gente fazendo as contas e principalmente por ele já ter vindo pra cá, já ter tido conhecimento A gente sabe que não é 9 dólares Não, na verdade, um drink que você vai tomar, com certeza vai ser perto disso já em um drink A prova viva, por exemplo, no parque, por exemplo, uma água é 5 dólares Então, se a gente for ver se uma água é 5 dólares, uma refeição pro dia inteiro, sabe? Não dá Não tem como Não tem como Então a gente resolveu ficar em resort, que é all inclusive E esse é um conselho que eu dou pra vocês É, divide, faça as contas Sim, coloca na ponta do lado, porque foi igual ao nosso caso No final das contas acabou ficando mais barato ficar em resort Aproveitamos mais e ficou mais barato Então valeu muito mais a pena E sem falar que a comodidade de não se preocupar Por exemplo, a hora que eu tava até brincando da gente sair do restaurante sem pagar Ah, então É, tipo, é uma comodidade, gente Sim, aproveita muito mais, vale bem mais a pena E vamos pra segunda coisa que a gente acha bom vocês saberem Que são as moedas que são usadas aqui Eles aceitam um dólar o tempo inteiro Eles cobram, na verdade, eles sempre falam preço em pesos Depois eles passam pra dólar Se você tiver pesos, que é a grande minoria Só quem mora realmente aqui que tem pesos Você paga em pesos E realmente é minoria quem traz peso Quem faz o câmbio pra peso Eles tem até troca Aqui eles usam dólar Não pode ser também a nota de dólar A cédula de dólar antiga Que tem lugar que não vai aceitar Tipo, quando a gente chegou no aeroporto A gente foi pegar o táxi E a nota que a gente tinha era antiga Aí ele falou que, ah, vou ver se dá pra ir Não sei o que, aí a gente deu a mais nova Então, tentam vir com a nota de dólar mais nova Que aí aceita em qualquer lugar Não tem problema nenhum E vejam direitinho em casa de câmbio no Brasil Onde é que você esteja Sobre essa relação de nota antiga, nota atual Porque a nota antiga, às vezes, tem uma cotação melhor Porém, não é em todo lugar que aceita Nos Estados Unidos Mas nós vamos aceitar em qualquer lugar E se não aceitar, você leva no banco E eles até trocam Exato E no México Fica esse probleminha aí Então a moeda usada aqui É pesos ou dólar Terceira coisa Que a gente acha importante Vocês saberem Que no momento que a gente está vivendo Que o mundo está vivendo Talvez seja uma das mais importantes É como está sendo a higienização Aqui dos lugares Os cuidados que eles estão levando Está sendo... Eu achei muito boa Eu achei, inclusive, surpreendeu a gente Porque enquanto a gente conversava Esse era, tipo, o questionamento maior Porque ele é vacinado? Eu não Eu cheguei já tomado E eu estava com bastante medo Assim, com relação a isso Com relação ao vírus Então... Porque não pode dar ruim, né? Igual eu falei Não é férias, é quarentena Então não podia dar erro Exato E a gente, tipo, estava vendo Pesquisando Tanto que o Hotel Que Estamos Recebeu... Acho que é tipo um prêmio Se a gente pode dizer Sim De higienização Dos cuidados com o Covid Exato E o que acho que chamou bastante atenção na gente O que surpreendeu bastante, né? Foi a questão da piscina É... Até as espreguiçadeiras Cadeiras Nós sentávamos Assim que levantávamos Tirávamos nossas coisas Sei lá Vamos almoçar Vamos embora Vamos fazer o que quiser A gente saía Eles vinham com Tipo um motorzinho Assim Desinfectavam Desinfectavam Com vassoura Um bode com vassoura Desfregava Com vassoura Isso com tudo Tipo, quando a gente ia almoçar Tomar café da manhã Jantar Tipo, a mesa que a gente usa Fica até uma plaquinha lá Avisando que a mesa foi Foi limpa Foi limpa Foi esterilizada Que depois que a gente sai Vem um funcionário Um funcionário Vem já limpar tudo Vem com spray Com álcool Limpa a mesa inteira Mesa e cadeiras, gente Cadeiras Então, assim Surpreendeu Todos 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 de máscara Sim E claro, né, gente A gente tá de quarentena Nós não estamos de bobeira A gente tem que fazer A nossa parte também E tem que fazer a nossa parte Pro vírus ir embora também A gente tá usando máscara Álcool em gel Tá espalhado também no hotel inteiro No hotel inteiro E nós temos os nossos Então Pra entrar no hotel Você tem que Ele mede a temperatura E você tem que Obrigada a passar Alcool em gel Na mão Então A gente tá Café da manhã Pra entrar no café da manhã Alcool em gel Janta Alcool em gel Tudo é alcool em gel Então, assim Com relação à higienização Assim, se a gente pudesse Dar nota 10 Daríamos E a gente faz a nossa parte Fazemos a nossa parte E a deles Tá mais do que perfeita Quarto ponto Que a gente acha importante Dizer pra vocês São sobre os passeios Como que funciona Como que a gente vai Pros passeios Fechamos, né? Os dois que a gente fez A gente fechou dentro do hotel Aqui, na verdade Se você andar pela Orla Se você andar por qualquer lugar Aqui De Cancun Sempre vai ter um cambista Alguma coisa Querendo te vender Os passeios E Ficam No seu pé mesmo Pra vocês fecharem com eles Mas a gente Os dois que a gente fez A gente fechou dentro do hotel Exato Pra ir pros passeios Até pra uma questão geral Aqui tem ônibus Dá pra você pegar ônibus É super baratinho É um dólar Um dólar Dois dólares Vinte e poucos pesos É vinte pesos Assim, vinte pesos Se quer transformar pra real São vinte pesos Sai menos de um dólar Na verdade Só que aí Se você for pagar em dólar É um dólar Isso Eles não fazem menos Que um dólar Sim E dá pra você pegar ônibus Dá pra você pegar táxi Tentamos pegar o Uber hoje Indo pro Sim A gente achou que ia ser mais fácil Pegar o Uber Só que a gente pediu Ele ficou chamando Chamando E não veio A gente ficou literalmente Uns dez minutos No aplicativo do Uber Não aparece Então assim Eu de verdade Eu não aconselho a pegar Até porque você vai Talvez perder tempo E hoje quase que a gente perdeu Porque a gente chegou Atrasada ainda por cima Sim A gente saiu mais cedo Pra chamar o Uber Na verdade a gente até Contou um pouco Tipo Uber Uber é rápido A gente sempre pede Um negócio que todo mundo conhece Mas aí a gente foi Contamos com isso Aqui é quando a gente foi pedir Não vinha Não vinha Cancelou uma vez Pediu de novo Não vinha Cancelou de novo Literalmente assim gente Assim É pra facilitar Se alguém quiser pegar Por exemplo Pro passeio do Django Tour Até a Marina Do nosso hotel Custava em torno De dez dólares O táxi Sim E o ônibus Saiu um dólar Só que nenhum dos dois Sabia Tipo assim A gente tá num lugar Que a gente não conhece Não sei qual ônibus Que pega Passa ônibus Tudo que é cor Eu não conheço É Nenhum explicou Qual era o ônibus Que a gente tinha que pegar Então Acaba Sabe Piorando pro nosso lado Então a gente preferiu Pegar táxi E a gente não tinha tempo A perder Na verdade Porque a gente já tava atrasado Então Não tinha como ir Aprender a pegar o ônibus Ver qual ônibus Que ia Não tinha como Senão a gente ia acabar Perdendo a hora do passeio E ia ficar pra trás E Não Vamos falar um pouco também Só por cima Porque vai ter o vídeo Pra vocês Dos passeios A gente escolheu dois A gente fez o Jungle Tour Que foi o que a gente fez hoje Ele é rapidinho Tanto que A gente chegou no hotel Não era nem Era onze e meia A gente já tava no hotel É Questão vai Uma hora e meia Duas horas Mais ou menos De passeios Depende da hora que você escolhe também A gente escolheu a primeira hora Ele escolheu a primeira hora E a gente fez o X Carete X Carete Parque X Carete Que aí é o dia inteiro Você sai sete horas da manhã do hotel E só chega no hotel de novo Onze horas da noite O que é Só pra ressaltar O do Jungle Tour A gente tinha que ir até a Marina Teve que pagar uma taxa Pra Marina Que é de dez dólares por pessoa E Mas o Parque X Carete É o ônibus de excursão Aí vem a gente buscar No próprio hotel É uma excursão É uma excursão Vai uma turma do seu hotel Que você pega o ônibus aqui Na porta do hotel Você faz a lista Tudo mais Mede temperatura A própria equipe do X Carete Vem buscar a gente Sim Esteriliza a mala Esteriliza a tênis Esteriliza tudo E até pra entrar em parque A gente esteriliza essa parte Os dois Os dois são muito bons Gostei muito dos dois É diferente É diferente É diferente Vocês vão ver pelo vídeo Mas os dois que a gente escolheu São os dois mais famosos Os dois que estão sendo mais feitos Nessa época de quarentena Porque tem passeio Tem muito passeio Que não está funcionando Mas nessa época São os dois que estão sendo mais feitos Que estão sendo mais feitos Mais procurados Sim E foram os dois que a gente decidiu fazer E fizemos E acompanha pelo vídeo Que vai ser lançado Antes desse provavelmente Já vai ter lançado então Se não assistiu Vai assistir Que vale muito a pena Se vocês conhecerem os parques Conhecerem o passeio É lindo demais Quinta coisa Que é bem importante também É como está funcionando O teste do Covid Pra fazer Pra conseguir entrar nos Estados Unidos Pra vir pra cá O México não exige Teste de negar Que mostra que deu negativo de Covid O teste PCR negativo Mas pra voltar Tanto pra voltar pro Brasil E tanto pra ir pros Estados Unidos Precisa mostrar Prova que você não está com Covid Então Dê uma olhadinha Se Pra onde você vai estar exigindo Porque Vamos supor que alguém Seja aqui de outro país Ou talvez outro país O seu país não aceite Na verdade Acho que a maioria está pedindo A maioria está pedindo Não está sendo comum De um pedir E os dois estranharam isso Ao embarcar Pra vir pro México O que não estava pedindo Não é obrigatório Eu já tinha até marcado Pra eu ir fazer o exame De PCR Antes de mim Só que aí depois Eu vi no e-mail Que a companhia Me mandou E não precisava Pra vir Aí eu acabei não fazendo Mas Achei estranho também Rapaziada Eu acho que é isso Essas foram As cinco coisas Que a gente Separou aqui Pra falar pra vocês Que valem a pena Vocês saberem Pra ajudar vocês Se vocês não souberem Se vocês saberem E agora Uma bônus Pra vocês Que quem assistiu Até o final Vai ter a bônus Que seria Peixinchar Você tem que peixinchar A preço aqui Em tudo que você quiser comprar Peixinchar Porque eles Quando veem Que você é turista Que você vem De outro lugar Principalmente Se você tá vindo Com dólar Eles vão te cobrar Mais caro Vão Porque a moeda deles É extremamente desvalorizada Então quanto mais dólar Mais eles vão ganhar Mas não é pouco É muito mais caro Eles vão te cobrar É muito mais caro Totalmente Fora da tabela Pra quem mora aqui Totalmente Assim Não tem comparação E assim gente Temos a alma De brasileiro Vamos colocar Esse nosso jeitinho Aqui Em peixincha Sem vergonha Sem vergonha Prova disso é Feirinha dentro do hotel Aí tem feirinha De artesanato Meu Eles vão subir o preço A prova viva É um exemplo Que a gente comprou Eu comprei dois Eu acho que até mostrei Pra vocês Não lembro se eu cheguei a gravar Eu comprei dois Como é que diz É Dois enfeites Mais ou menos Desse tamanho Pra colocar Num aquário Que eu tenho Pra colocar dentro do aquário Comprou Comprei prata Comprei Uma pulseira Uma pulseira E um anel Que tá mordão Ao total Vocês fecham comigo agora? Não E detalhe A gente falou assim Cinco Aí Aí o cara falou assim Não tá Cinco eu faço Então faz quatro Meu O cara diminui na hora Na hora Tipo Ele falou cinco Aí começou a arrumar As coisas pra fechar E a gente começou Dar um pouco pra trás Tipo assim Ah Então vai dar A gente tá achando Meio caro ainda E foi quatro Tipo Meu Tem que pencher em chave Porque senão Isso é pra tudo Até pra táxi E tudo Quando a gente chegou Estávamos os primeiros separados Vindo terminais Separados de aeroporto Eu vi nos Estados Unidos Ela veio do Brasil Eu cheguei no terminal Ela chegou do outro Eu cheguei no terminal quatro Ele no três Só que Só que é um de cada lado A gente pensou que era Um vizinho do outro Mas As duas extremidades Do aeroporto Mas é um de cada lado E eu não pencher em cheio Nada Ela me ensinou isso Me deu esse conselho Eu não pencher em cheio Eu só falei Mostrei que eu queria ir Pro outro lado E ele me cobrou Trinta dólares Pra ir só Dar uma volta De dois minutos de carro Pra ir de um Pro outro terminal Encontrar com ela Foi ridículo Eu estava acompanhando Pela localização Mas se eu tivesse ido correndo Eu teria dado quatro minutos A hora que ele chegou No aeroporto Eu até desacreditei Não E eu estava assim Conversando assim Estava esperando aqui Com o carrinho Eu conversei assim Com um Tipo o chefe dos taxas Aquela empresa Que o cara é o responsável Eu falei Quanto que você cobre Pra ir até o Nome do nosso hotel Que é o Park Royal Aí ele falou Quarenta dólares Aí eu falei Ah, tá bom Vamos fechar Porque eu achei Já mais normal Porque taxa Geralmente é mais caro Então tá Vamos fechar A hora que eu e o Nino Nos encontramos Eu falei E aí Quanto que saiu A hora que ele me falou Trinta dólares É porque eu acho Que se eu não me engano Que você fechou Não é bem do aeroporto Não é do aeroporto Inclusive Então não fecha Em coisa com pessoas Que trabalham pro aeroporto Exato Vai ser muito mais caro Gente Quando você sai Do avião Saiu Tá indo No aeroporto A parte final É tipo assim Que você tá prestes a sair São aquelas empresas De táxi Já conveniadas Do aeroporto Onde simplesmente O caminho Que se a gente fosse Fechar lá Seria 100 dólares 90 dólares Ia ser Muito mais caro Então Eu já tinha esse pensamento E falei Meu Se for pra chamar táxi É do lado de fora E foi onde a gente tava A gente se encontrou Foi onde a gente tava E pedimos o táxi Do lado de fora Eu não tive esse pensamento E Mas vocês viram Gente Tem que ter Alguma pessoa esperta Pelo menos No casal Mas quem vem sozinho Fica atento a isso Independente de como Você estiver vindo Fica atento Porque eles vão Subir preço Não tem como Olha Pechincha mesmo Vem com um Vem com o outro Porque um vai cobrir O preço do outro É assim que funciona Tipo uma feira mesmo É feira gente Mas é isso A gente queria passar Tudo isso pra vocês Porque foi importante Pra gente E Acho que são pontos Que Importante Saberem Se vocês estiverem Querendo Pensando em fazer Quarentena Legal Vocês saberem Ou apenas Querendo vir pro México É Precisa ser a quarentena Pra entrar nos Estados Unidos Pra vocês saberem Mais ou menos Como que tá funcionando A gente não tinha pesquisado Nada sobre antes Só precisava Nem comentário A gente só fechou E veio Mas é isso Então fica o vídeo Aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado E Se inscrevam Comentem Deem muitos likes Agora se inscreve mesmo Pra ficar junto Com a gente Nessa caminhada E que agora Esse é um projetinho Novo pra gente Que a gente colocou Como meta Mas Até agora foi Quarentena Mais férias É A gente tá no estilo Mais férias Agora vai começar Coisa real Uns drinks Então tá férias A vida mesmo Vai começar agora Quando a gente voltar Pra Orlando E aí Vocês vão acompanhar Tudo pra gente Aí vai começar a rotina Nossos projetos Tem coisa legal Pra vir Eu tô com um projeto novo Ela tá com várias ideias Pra gravar Então Acompanha a gente Se inscreve Comentem Compartilhem E é isso E é isso